Música Rapaz, um sol pra cada um lá fora Deixa eu voltar Uou, voltei Rapaz, um sol pra cada um lá fora Negócio tá tenso Turma, vamos saber um pouco sobre o mundo SGA Toyota? É pra lá pra dentro que eu vou E de lá eu parto pra Império pra terminar o bloco, tá? Tá muito bacana a matéria E eu vou dirigir Já viram onde eu estou, né? SGA Toyota E eu tô ao lado de uma coisa linda Fábio Luiz, por favor Pois é, pessoal Ano novo combina com carro novo A linha Toyota 2023 desperta o desejo de qualquer um E nem precisa ser apaixonado por carros Pra te dar aquela mãozinha E te ajudar a realizar o seu sonho De ter um Toyota zero quilômetro na garagem Cá estou eu Na SGA Toyota Campus Com o consultor da marca Raul Boba Que está aqui ao meu lado Raulzão Feliz 2023, meu amigo Prazer em revê-lo Prazer em meu, cara Aquele que tinha parceria do ano passado, né? Cara, foi incrível E pra quem não viu o programa que está no YouTube Tá joia? Vocês podem entrar aí agora Mas pra quem não sabe Raul fechou o ano de 2022 Mesmo estando de férias Olha o cara como é eficiente Mesmo estando de férias Bateu a meta de vender mais de 100 veículos Não é isso mesmo, Raul? Isso mesmo Graças a Deus a gente fez um trabalho muito contínuo, né? De divulgação, de propaganda E a gente conseguiu bater meta não só disso De consórcio, vender muito financiamento O que mais as pessoas procuraram em 2022, Raul? Olha, a Toyota tem vários produtos Mas todos são muito bons Então a gente não vende só Hilux Só Corolla Só consórcio É muito mesclado A gente vende um pouco de cada coisa Até porque a marca exige isso Exatamente A gente sabe que é uma das marcas Que tem um custo-benefício bacana Um valor de mercado muito interessante O carro quase não desvaloriza E isso influencia muito na hora do cliente fazer a troca Ou então adquirir o seu zero quilômetro Principalmente E muito pela revisão também Por ser preço justo E não dar manutenção, né? Hoje você tem uma ideia Uma SW4 Custa quase 400 mil reais Você gasta muito pouco Nas três primeiras revisões Dá 3,980 as três primeiras revisões E você está falando de um carro de 400 mil Exatamente Agora, Raul O consórcio foi algo que chegou Que as pessoas não estavam acostumadas com o consórcio Tinha um receio de fazer consórcio Porque é uma coisa que Em alguns lugares É algo meio duvidoso Mas aqui não Foi muito bem É, porque o consórcio é uma coisa muito interessante Muito boa Só que as pessoas muitas vezes Não tem o apoio necessário E a gente, além do ter o apoio do consultor de vendas A diretoria A gente tem apoio da própria montadora Ou seja, a gente está comprando um consórcio Da própria montadora da Toyota E não há segurança maior que essa Exatamente Tem o suporte de vocês É garantia de vocês E o melhor de tudo O consórcio é um planejamento Com certeza Muitos carros eu vendo aqui Eu já entrego o carro E no hábito da entrega Eu fecho um consórcio Para ele poder se programar Para daqui a três ou quatro anos Trocar o carro Sem que tenha que entrar em financiamento Maravilha Me explica essa lindeza que chegou agora no salão Essa é a SRX Modelo 23 Explica um pouquinho dela Ela é a caminheta mais cobiçada do mercado É a top de linha Ela tem som JBL Câmbio 360 graus Nós inclusive vamos fazer o test drive nela daqui a pouco Opa Me falaram que eu vou correr risco Mas eu vou correr risco mesmo assim Rapaz, você é sacana Qualquer pessoa sabe Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui Fábio Luiz sabe melhor do que ninguém Todos que andam lá A mãozinha dele Bota a mãozinha na frente Isso aí O sujeito não é muito bom de roda não Sabe Não é mesmo Para estacionar um processo E não compre carteira Tá Mas Mas eu também Eu tenho uma coisa muito boa Ao meu favor Eu ando modo tartaruga Eu ando devagar Devagarzinho Eu vou daqui a tafona Uma hora Então graças a Deus Eu estou tranquilo Enquanto Dona Patrícia Bud Faz em 20 minutos Então Correndo sério risco Pois é Fabinho tem medo de andar com ela Comigo ele já não tem Só tem medo de bater Mas tranquilo Comigo não vai ter problema Porque eu não corro Mas As pessoas que tem carro mecânico Para se adaptar ao carro automático É mais fácil E quem tem o automático Para se adaptar de volta ao mecânico É mais complicado É mais complicado Porque primeiro É o conforto Que você perde o conforto O carro automático hoje Você vê Eu não vendo carro zero manual A não ser Hilux O chassi Que é para produtor rural Que é para trabalho Geralmente uso rural É mas se você chegar e falar Eu quero um Corolla manual Não existe Uma Hilux manual não existe Então hoje em dia Não existe mais carro manual Mito ou não Que o carro Com o câmbio automático Consome mais do que o mecânico Alguns câmbios sim Só que a Toyota Tem um câmbio CVT De 10 velocidades E 7 velocidades O câmbio CVT Ele é bem econômico Entendi Entendi Muito bom mostrar para vocês Aqui é outra lindeza Essa é Essa é o sonho de consumo De qualquer pessoa Qualquer pessoa SW4 Sete lugares Eu gosto muito da preta Eu acho que a preta Dá um Para mim é uma das mais bonitas Só que o sujeito Não tem capricho Para ter um carro preto A branca vem demais Porém a preta Eu acho mais bonita Ela é muito bonita Mas carro preto Você tem que ter um cuidado Extremo Porque qualquer arranhão Fica perceptível Mas é um carro lindo De fato Esse aqui é o 2023 Barra 2023 22-23 22-23 Porque ele vem da Argentina E não tem 23-23 Pois é Mas eu vejo que a Toyota As pessoas podem comprar Os modelos E as mudanças Não são muito grandes Então você pode usar o carro Com mais tempo Sem ter aquele problema Mudou muito o farol Mudou muito o teto Enfim O Etsy parou de fabricar Depois que parou A procura aumentou Todo dia eu tenho dois Teres clientes Procurando o Etsy usado E um não tem para vender Depois que parou de fabricar Entendi Entendi Agora Raul Me diz uma coisa Eu quero trocar meu carro agora Por exemplo É um momento Que as pessoas procuram Trocar carro em virada de ano Porque diminui o preço Sim O que você daria de dica Para as pessoas Na hora de procurarem aqui Eu quero adquirir Meu zero quilômetro Mas não Não estou falando Do SW4 em si Quero pegar um Qualquer que seja o carro Corolla Cross Tá Eu tenho um carro 2011 De um Corolla 2011 Tá Eu posso dar meu carro De entrada Qual é o melhor plano Para fazer Fala para mim Hoje a gente consegue A taxa zero Dependendo do valor da entrada A gente consegue Uma avaliação excelente No carro Nossa avaliação é muito boa E conseguem A taxa zero No ciclo E sem o ciclo Então Esse começo de ano Para poder incentivar A troca de carro A gente conseguiu Esse bônus Muita gente está utilizando Essa semana passada Eu vendi dois carros E hoje eu vendi um carro Com taxa zero Porque incentiva Raul Você está vendendo muita coisa Daqui a pouco Você está vendendo a mim E está vendendo o Flamengo Você falou no último programa Tem que vender o dobro Eu falei Que a meta do ano passado Foi batida Esse ano tem que ser 200 No mínimo Mas você acha Que melhorou A procura por carro novo? Melhorou Essa época É uma época Meio atípica Você não tem como muito Primeiro que Mas pera Estou perguntando O parâmetro de ano De 2021 Para 2022 Você viu que em 2022 Houve uma procura Considerável Em termos de carros Por veículos De nove, zero, quilômetro Sim, com certeza Principalmente na pandemia Quando faltou o carro Em 2022 O brasileiro Quando falta Ele quer Que doideira E eu já entrei Eu não conhecia A Toyota Antes da pandemia Agora que eu estou começando Depois da pandemia Para saber a logística Quando eu entrei Era impossível Ter esses dois modelos Aqui no salão Já chegar vendido Hoje a gente tem aqui Para a pronta entrega E se não te apresento Tem aqui um carro Que vocês têm Que cor tem a SW4 Preto, branca, prata E cinza E cinza Eu quero uma prata Que não tem aqui Quanto tempo de espera Eu vou ter Trinta dias Trinta dias Dependendo até antes E o trâmite de emplacamento De deixar o carro Todo legalizado Vocês mesmo fazem aqui Tudo isso Tudo é resolvido O cliente só chega E pega o carro Já emplacado Não trabalha nenhum para ele Indo a bota De vez em quando Na cervejinha De brinco Ele Rapaz Mas você adora Dar mimo aos clientes Cara, por isso que ele Tem tantos clientes Que procuram O Raul É altamente atencioso Desde cedo Está na tela para vocês O telefone do Raul Borba E também as redes sociais dele Porque você está aí O QR Code A Juliana está deixando aí Para vocês Então vem para cá Procura o Raul 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 Que horas você está aqui Na SGA Eu estou de 8 Às 6 De 8 Às 18 Às 18 Eu saio para almoçar De meio dia Duas Mas se por acaso Precisar nesse horário Eu venho Eu mostro que pertinho Não tem problema nenhum Entendi E depois do horário Que precisar me ligar Já sabe Eu não tenho horário Para atender Nada Até final de semana Ele está atendendo Rapaz Desacelera um pouquinho Aí Ju Porque o negócio é o seguinte O Arzão Digital Já está ligado Daqui a pouco O Fabinho Vai estar aqui dentro Do carro comigo Para mostrar para vocês A performance E o mais importante De tudo Né Raul Entre dentro do veículo E coloque o cinto De segurança Porque acima de tudo Evita Estrago maior Caso aconteça Alguma eventualidade Não muito positiva Beleza? Fabio Luiz Vamos mandar ver De Toyota Primeiro eu vou te mostrar Esse detalhe A câmera é de 360 graus Não sei se dá Para dar o zoom Aqui Você vê tudo de cima Aqui Você vê o carro de cima Isso é uma coisa Muito boa para estacionar Depois que você acostuma Não tinha visto isso Até hoje Bem interessante Um detalhe Você está vendo também Que o banco está resfriando Não sei se você reparou Se você botar a mão O banco resfria A parte do encosto O banco resfria O banco resfria também Também O que mais tem Diferentes desse aqui? O som JBL Suspenso Que além de bonito A qualidade de som É muito boa Caraca Olha ali a caixinha JBL ali em cima Solta o som aí Solta o somzinho Deixa eu tirar a ré aqui Solta o som aí Cigano 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 Segue Ninguém Dá nada Ele volta para a pitch Automaticamente Automaticamente Se ele sente que o volante Está reto Calma Raul Não treme não Não só botei no deck Não treme liga aí Agora com medo Rapaz Fala coisa boa Rápido a gente Acostumar a dirigir É verdade Está vendo como é que é a câmera Aqui Estou vendo Olha que legal Você vê tudo Inclusive o trajeto Que você está fazendo É Porra A direção é molinha Raul Aqui você tem a opção De passar a marcha Aqui também Aqui é manual E aqui é automático Está vendo Não Deixa no automático Esse trajeto Esse trajeto Que eu faço toda semana Praticamente E a gente tem que ver É só em janeiro Que a BR Fica assim Em campo desse horário Cara A autonomia dele Incrível Esse carro É bem legal Esse carro Agora me diz Qual é a coisa Para você Baixa um pouquinho Entrada USB Tem quantos aí Tem duas atrás Uma aqui E uma aqui dentro Do Mostra para o Fabinho Dá uma mostrada Aí Fogou Aí Mas aqui tem A saída de ar Também Aqui o carregador Então aqui atrás Tem o que Tem saída de ar Saída de ar E entrar E entrar Do USB Raul O comando O comando de ar Condicionado Pode ser controlado Por exemplo Eu sinto mais calor Do que quem está lá atrás Meu carona Eu posso deixar lá atrás Menos frio Do que aqui na frente Não O ar condicionado Quando ele é dual zone Ele é dividido Na lateral Esse lado todo Funcionando De uma temperatura E esse lado todo De outra Entendi Você e quem está Atrás de você Tem uma temperatura E eu quem está Atrás de mim Tenho outra temperatura O freio O freio me chamou Atenção demais É ele é bem sensível Muito Bem sensível Bem interessante O freio dele Cara Apesar de ser um carro Grande Ele não é um carro pesado E você não sente Pulando como era Antigamente É muito confortável Aquela trepidação contínua Com certeza Muito legal Uma coisa que eu acho Legal na Hilux Esse relózinho aqui Ele é É um relógio Que não é tão moderno Mas é para lembrar Da Hilux Desde o início Está vendo Esse relógio Esse modelo Eles usaram Um retro Exatamente Que quem tem Hilux Há 20 anos atrás Vai lembrar Desse relógio Mesmo parecido Cara Como é que eles pensam Nos mínimos detalhes Gostei da buzina Gostei da buzina Estou passando Turma Moço O senhor Corre um grande risco Deu para o gajo Raul Deu Quando você dirige bem Eu achei que ia ser pior Por causa da propaganda Aqui atrás Não foi muito boa Não Ó Fabinho Queimando meu filme Rapaz Pois é A alfa está suando É O meu personagem está suando Mas está Olha que maravilha Que eu estou Que show de bala Cara Gostei muito Do carro Gostei muito E pô O cara Mostra exatamente O que a gente está Exatamente Um rato Como se tivesse um radar Cara É Muito legal Como se fosse o telefone Mesmo Só que ele joga aqui Cara Já é integrado Se você não tem um telefone Tão avançado Você não precisa se preocupar Nós entramos paralelopídico agora Você praticamente não percebe Antigamente caminhonete Você pulava dentro do carro Parece um automóvel Exatamente 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 Vamos embora Aqui agora Ó Juliana Mete sonho agora Que eu vou meter o pé Aqui agora Porque eu vou subir Para pegar a entrada da cidade Para dar o rolê Para a gente voltar Para a Toyota Beleza Vamos embora Obrigado Fabio Tamo junto irmão Já volto aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Aô, passeio do dash? Fala pra mim. Aprovado, aprovado. Aqui, deixa eu perguntar um negócio a você pra gente terminar a matéria. E esse lance de cashback, cara? Me explica aí. É, o consórcio Toyota, ele tem uma grande vantagem, tem 2% de cashback. Isso vai ajudar pra você emplacar o carro, botar algum acessório, enfim, e vender 2% de retorno do dinheiro que você botou pra ajudar em vários benefícios. Uma graninha boa, cara, que você pode estar aí investindo no seu veículo. Já fica despreocupado com o IPVA e emplacamento, por exemplo. Já vai estar programado tudo, né? Parabéns, meu amigo, sucesso. Parabéns pelo investidor que você é, pelo profissional que você é e pelas vendas que você faz durante os anos todos que você está à frente com um trabalho muito comprometido e muito sério. Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Ó, espero que vocês tenham curtido. Vem pra cá agora curtir. Essa já é a Toyota. Adquiri o seu veículo. A parte de semi-novos está aqui fora inteirinho esperando vocês. Lá dentro os modelos zero quilômetro. E o Raul Boba sempre te esperando para curtir uma experiência única do mundo Toyota. Beleza? Raul, eu tenho um lance gostoso que eu vou te convidar. Pra você nem pede comigo. Você topa? Claro, a hora que você quiser. Então eu vou te chamar pra semana que vem você partir pra experimentar um burger delicioso do Império comigo, fechou? Fechado, fechado. Não dá joia. Mas é pra lá pro Império que eu vou agora, pra Pelinca. Minha nave vai decolar pra lá. Eu tenho uma dica bacana pra você de um burger especial e ainda de um filme top pra você curtir. Com sua namorada, com sua família ou até mesmo quem você ama. Pra finalizar esse bloco da semana, claro que eu bato ponto aqui na Avenida Pelinca, na Império, a hamburgueria e a saiteria, né? Milena e Rodrigo, meus amigos, por que que eu venho aqui toda vez? O sanduíche está maior, mais gostoso e diferente. É aperfeiçoar sempre, né? É a arte da situação. Esse aqui é o famoso Dom Rodrigo. Fabinho, dá um plá nele aqui de pertinho, que eu vou mostrar pra vocês essa maravilha e vou falar o que tem. O pãozinho é o pão pretzel, aquele pão diferenciado, um blend de 180 gramas de carne, queijo brie, envolto com muito bacon, picles, cebola roxa e maionese de alho. Ui, cheguei a babar. Ó, pede aí agora no QR Code, olha no cardápio, esse é o Dom Rodrigo, mas você pode optar por outros, tá joia? É... deixa eu falar pra vocês, tá. No Instagram da Império tem o iFood e tem o delivery. Vem pra cá, presencial. Oi, açaí imperial da semana, tudo bem com você? Amigo querido. Vamos lá, Dom Rodrigo, em homenagem ao meu amigo Rodrigo Barbosa, lhe liga. Pois é, vamos nós. Ah, o refil é a vontade, tanto do ketchup de goiaba como da maionese imperial. Comeu, pede as meninas, de volta. Comeu, terminou pela menina, de volta. O negócio é comer o sanduíche, como diz Milena, a moda Fábio, jogando ketchup e maionese com força do sanduba. E tem que se lambuzar. Se não, não rola comer sanduba sem se lambuzar. Beleza? Dom Rodrigo ligou, partiu o Império. Todos os dias, menos as segundas-feiras, a gente abre. Fora isso, estamos abertos todos os dias, na parte da manhã à tarde, com açaí. E a partir de 5 horas, 5 não, 6 horas da tarde, a gente começa atendendo no delivery, no iFood e presencial, com todos os nossos lanches. Beleza? Dom Rodrigo, chegou a sua vez. Juliana, mete o tiro imperial aí, vai. Por que eu sou desse jeito, hein? Vou comer, me tolo todo. Deixa eu falar com você, o Pix da Império tá muito diferenciado, cara. Sabe aquele Pix? Gostoso mesmo, aquele Pix americano. Raiz, nossa, incrível. Sensacional, Dom Rodrigo. Rapaz, uma moldida do sujeito que foi quase meio sanduíche. Era pra eu comer com grafo e faca, mas o olho tão grande. Foi, nhaque, a bocada. O açaí imperial, ele vai até a casa de vocês. Mas o melhor é você comer aqui, porque você monta em todos os tipos de acompanhamentos que tem lá dentro. Jujuba, sucrilho, leite em pó, amendoim, granola. São mais de 12 tipos de cobertura. Tubetes, serenata de amor, leite em pó, granulado. Tem gota de chocolate, tem confete, tem tudo, 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 tudo. Você escolhe. 300 ml, 500, 700, um litro, um litro e meio. Haja vontade de começar aí, hein? O que que eu faço? Como que você... Você vai levar isso aqui? Dois. Vai. Leve-se isso aqui. Vai. Vai. Então, eu vou fazer só isso aqui pra você não levar o resto, tá? Meu tamagotchi vai comer o... Porque a outra, Fim de Cega, já comeu o que eu gravei semana passada. Eu tava aqui, ó, ia cair. Solta o som aí, Ju. Vai. Uou. Pega, Fabinho, vai. Pega, pega. Pega logo, leva. Isso, leva. E aí, você amarrou? Bota a mãozinha aqui na frente pra pessoa saber. Aí. Eu adoro que ele bota esse dedinho dele aí. Muito bom, Fabinho. Cara, excelente. Mas você vim comer aqui, eu acho melhor que você tá de frente pra pilinqueta, provando tudo que há de melhor. Um dos melhores pontes, uma das melhores hamburguerias artesanais da nossa cidade. Meu parceiro, com muito orgulho, Império Burgueria. Beleza? Olha só. Dica pra vocês. Foi lançado na Netflix no início desse mês de janeiro. Tá? Nós já estamos terminando janeiro quase. Mas é recente o filme. E tem só como protagonista. Cara fraco. Só Brad Pitt. Mas tem um elenco incrível. Pra quem gosta de filme de ação, com um pouco de comédia, vai adorar. Mas tem que ser só... O filme só tá em cartaz no streaming Netflix. Em outros você não acha. Prime Video, Plus, HBO. Não. Somente Netflix. Olha aí o trailer e assista. Vale a pena. Eu amei. Trimbala. 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 Amém.